O que estamos jogando aqui é Ghost Recon Breakpoint Aliás vamos ver aqui se o som está bom Segue o canal do Kunga Game Dá um salve ai Rafa Salve salve O que estamos jogando aqui é Ghost Recon Breakpoint É um jogo que... É uma modalidade de jogos que a gente gosta de fazer Por mais que eu não tenha jogado Eles estão por aqui pessoal Atenção É você já tem uma familiaridade com o Splinter Cell né É Splinter Cell O que mais Metal Gear Não tem nada a ver com Splinter Cell É já tem uma pegada de espionagem né Pegada de espionagem né Deixa eu baixar o áudio aqui para não sair tanto a nossa voz aqui É só para saber se a voz está saindo ali Então galera para quem não sabe Esse aqui é um convidado aqui no canal Ele está aqui jogando Batendo um papo aqui com a gente aqui né Cafézinho maroto Esse vídeo vai estar indo para o ar também no Youtube E vai estar no canal dele também E a gente está jogando e batendo aquele papo aqui com vocês aqui Quem estiver entrando aqui na live aqui Só seguir a gente aí né Quem estiver entrando aqui no canal Se inscreve tanto no meu quanto no dele E é isso Com esses Com esses Para quem for chegando aí Pegada mais japonês né Lá do Japão Pegada mais oriental Tem umas paradas interessantes Tem umas aquisições Tem umas aquisições aí Tem um valor de localização a outra E... Enfim Aconteceu bastante coisa nesse ano Em 2020 Com o começo do 2021 Mas... Estamos voltando ali na ativa E... E... Se for embora A gente vai conseguir fazer o trabalho legal E... É isso É o começo É o começo Dessa mesma parte É o jogo difícil né O jogo tático né É o começo Eu não consigo me lidar muito com esse jogo Esse jogo assim Eu gosto mais de ir na raçudo, mas o certo é ir na tática, né? É, assim no caso, tem que usar um pouco mais de estratégia, tá ligado? A arma, se aperta é triângulo duas vezes, aí ó. Dependendo da arma, se aperta é triângulo uma vez só. Boa, mas só que eu acho que outros inimigos te viram também. Esse jogo tava numa promoção muito boa, hein, galera? Esse inimigo aí é um pouco mais forte. Ó, o gráfico desse jogo tá bem bonito, né? O gráfico desse jogo tá muito bom, e isso fez uma atribuição legal aí na... Tava um preço bacana também. PSN, né? É, PSN, não, não, a verdade foi com... Com atualização da Plus também, né? Com atualização, legal, bacana. Mas eu acho que ele tá ativendo esse inimigo aí. Mas pra você que já tem familiaridade com o Splinter Cell, já fica mais fácil, né? Esse inimigo aí é um inimigo um pouco mais preciso. Um pouco mais, sei lá, ele tá... Me abrigando! Ele tá com capacidade... É, ele tá, mas... É... Mas... Tenta colocar a seringa, a seringa se aperta L1 é R1 Mas agora não é um bom momento pra isso Esse aí tem um pouco mais de precisão, mas aqui tem um Pernelongo que tá matando a gente aqui também Pernelongo aqui é doidado Pô, eu não vou super interagação aqui não, é? Não, 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 fica tranquilo Ah, vamos lá, porque eu acho que ele já chegou no piridinho Então dá pra se curar, né? Aperta L1 e R1 Aperta os dois juntos, aí ó Aí você vai pra opção de seringa ali, ó Isso Aí L1, curar É, você tá segurando já, ele tá curando o ferimento Já tá curando o ferimento Ele... O cara ficou velho, cara Ai, cara Ai, meu Caramba Que isso, Ubisoft Caramba Olha, tem inimigos aí também, próximo Meu Deus do céu Que lindo Caramba Nossa senhora Pelo amor de Deus Não, essa aí não entendi não Essa aí não entendi não O cara entra numa máquina de tempo É, ele entra numa máquina de tempo ali, cara Caramba Não, pode ser que ele esteja nessa porta aí, né? Ou é acima também, às vezes, né? Caramba Caramba Tem que matar os dois Nossa, o cara ia dar um mortal pra trás Se ele tivesse a porta ali, ele ia dar um mortal ali, cara Nossa Ah, chegamos no objetivo É Vamos ver qual que é agora A gente não tem esses épocos todos aí, né? Mas... Preventura Oxê 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 O cara ia se esconder Vem comigo Merda Tá escuta Meu nome é Nômade Sou da equipe que veio descobrir o que aconteceu Achava que Nômade tinha um nome paralelo Não era o nome mesmo do cara Mas é Nômade mesmo Porque quando eu escolhi esse cara, tava escrito Leon Mas quem tá te perseguindo Quer me matar Eu não entendi Que tal a gente se ajudar? O Fox tá trabalhando com a Iana Puri? A mulher que assumiu como CEO E tá trabalhando com esses animais Não Ele tá numa caverna com Mad Jules Caverna? Quer saber? É mais legal do que parece? Vou pegar tudo Bora Vamos lá Acelera Os manjadores aí de Metal Gear A culpa é minha Aqui a gente tá enfrentando tudo aqui Tá enfrentando os desafios do jogo Os pernelongos Tá enfrentando tudo aqui Eu posso consertar Jogar uns jogos aí Jogos no estilo samurai Ghost of Tsushima Sekiro Nioh Esses jogos aí são bem a cara dele mesmo aí Tanto que quem segue o canal dele vai ver que tem uma cara mais pro lado oriental né No caso tipo A pegada dos jogos mais pro lado do Japão mesmo É bacana essas paradas também Porque é diferente né Tem gente que tipo varia muito Mas tem gente que tem um conteúdo específico só Entendeu? E é da hora isso aí É tipo como se fosse uma modalidade diferente né Pouca gente aborda Pouca gente aborda Pouca gente aborda Isso é bacana Você tem que entender Não é pessoal Ele tem um motivo Ficou perfeito né Deixa de ser burro Esse cara é um traidor Ele é um revolucionário Eu tentei montar o meu personagem Mas pegar um pouco o Wick Grimes Aí tá o Wick Grimes contra o Shane aí ó Matou o Weaver Haha da hora Nossa ficou perfeito né Nos tornar os guerreiros que deveríamos ser Os seus mestres não acreditam em nada Nossa mesmo jeito né Vamos te fazer uma proposta Entregue o Jayce Ah meu personagem ficou legal também Junte seu amigo Você vai me entregar? Não Nômade sendo nômade Sempre fazendo o certo Esse vidro é blindado Não O cara atirou mesmo hein Se o vidro quebrar Ele ia matar a gente Vambora daqui Na verdade eles querem matar a gente mesmo Não querem matar Podemos morrer aí A gente morre se ficar Nossa o jogo é da hora hein Tá muito louco Lembrando galera que tá jogando no PS4 Pro Transmissão totalmente sendo gravada no PS4 Pro Então a qualidade aí Eu não sei como que vai tá ali na Twitch mas A qualidade aqui pelo menos aqui tá show de bola hein É praticamente é isso então né galera Praticamente é isso né Dá pra encerrar aqui né É só mais um testezinho né Mais um testezinho Não foi pra valer não Como foi pra valer o bagulho vai ser mais intenso Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui dessa gameplay que a gente fez aqui Esse bate papo aqui A minha gameplay aí é um bate papo Vai ter mais bate papo como esse aqui A gente vai trocar mais ideia Vai abordar mais assuntos aqui No canal aqui E migrando pro canal dele também Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado dessa pequena live aqui Desse pequeno teste que a gente fez aqui E bate papo com gameplay junto Que é isso galera Tamo junto aí Quem puder seguir Dá uma força aqui no canal É nóis Tamo junto mano Valeu que eu já fiz collab no canal dele Gamer Sempre aí Parceirão Chimiliano Tamo junto É nóis galera